Fala galera, beleza? Aqui é o Ademir do canal A23Tutoriais e no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui a como usar o QR Code do seu celular, né? Então, por exemplo, ele tem um QR Code, né? Você precisa bipar ele ali ou para ler, para entrar em algum site, né? Ou para efetuar algum pagamento. Muita gente não sabe onde fica essa opção, então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é arrastar para baixo, né? A notificação, de cima para baixo, né? Nessa aba aqui que abriu, você vai jogar para o lado, né? Para o lado ali esquerdo. Jogando para o lado esquerdo vai abrir essa opção e vai ter a opção QR Code, esse Scan QR Code. O que vai ter que fazer? Só clicar nele, vai abrir a câmera do celular, abriu a câmera do celular, só bipar no caso no QR Code que você vai usar. Então, o vídeo de hoje é esse, né? Um vídeo bem simples aí, mas que muita gente tem dúvida. Então, só para resumir, jogou para baixo a notificação, jogou para o lado esquerdo, Scan QR Code. Simples. Espero ter ajudado, qualquer dúvida aí, deixa um like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu e fui!